Opa pessoal, eu sou o Wizards, estamos aqui novamente com o Memecia, galera, e nesse vídeo eu só tenho um objetivo em mente, eu vou derrotar e destruir o Mr. Beast. Depois que o Mr. Beast foi exposto, aparentemente ele se escondeu aqui nesses mares do Memecia, e ele tem uma ilha própria dele, o cara é tão rico que ele comprou uma ilha inteira, ele tá escondido lá, tá galera, nessa ilha. Eu quero muito derrotar o Mr. Beast, porque eu quero pegar um acessório do Mr. Beast, sim, tem um acessório do Mr. Beast no jogo, e eu quero pegar esse acessório porque ele é insano, ele é OP, ele é apelão, então eu só preciso encontrar a ilha do Mr. Beast. Vamos embora, né galera, vocês sabem que eu peguei o poder da flop aí do vídeo passado, ela é bem apelona, tá, eu acho que vai ser muito útil também pra derrotar o Mr. Beast aqui, eu até botei meus estados só em Power, peguei um acessório também focado em Power, que é o Suze Face, sim, essa cara muito estranha aqui desse homem, mas vai ser o necessário, tá galera, vai ser o suficiente pra derrotar o Mr. Beast aqui. E eu preciso encontrar a ilha dele, tá, a ilha do Mr. Beast, né, então vamos ver, ó, tem a ilha do Mr. Beast aqui, ó, PVP Arena, Forgotten Island, Mr. Beast Island, tem a Noob Island também, SUS Island, tem muita, muita ilha bizarra aqui, tá, então vamos botar aqui a Trek na Mr. Beast Island, cadê? Ali, 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 e vamos voando, né galera, voando, Nyan Cat, Flopper Power, chega até a ilha do Mr. Beast, ele é grande ainda, tá galera, que isso, né, cheguei, e pera, não é bem o Mr. Beast, é o sósia dele, galera, é o sósia do Mr. Beast aqui, né. Chegamos a ilha dele, não parece uma ilha muito diferente das outras não, tá galera, parece uma ilha bem normal, assim, se fosse dizer, né, tem umas casinhas aqui e tudo mais, e pá, tem um boss aqui, galera, Rick Roller, Rick Roller, galera, olha a carinha dele, ele tá paradinho de boa, não sei o que ele tá fazendo, mas beleza, né, e eu não quero atacar ele não, porque ele deve ser forte, né, 2200, e meu objetivo aqui é derrotar o Sobre e Ser Beast, tá, mas até mesmo o boss, o NPCs não tem na ilha, tá galera, é bizarro isso, né, tem... Ah, raid, galera, nossa, mas precisa ser level 1000 pra poder fazer raid, né, mas depois eu quero fazer uma raid, hein, vou chegar a level 1000, vou gravar um vídeo fazendo uma raid, galera, e ver o que tem lá nessa raid, né, quais são os monstros que tem lá, as recompensas também, tá, mas aqui nele do Mr. Beast, ah, aqui NPCs, encontrei, é o Handsome Man, o Handsome Man, galera, olha que bonito, olha que charamoso o sorrisinho dele, galera. Tá, aqui nele do Mr. Beast, galera, o Mr. Beast, ele fica lá atrás, eu já encontrei ele antes, já vi ele, já dei de cara com ele já, e matando o Mr. Beast, ele dropa algumas coisas interessantes, a primeira delas é a Money Bag, tá, essa Money Bag aqui, esse saco de dinheiro que a gente usa pra pegar um negocinho aí, aqui dentro do jogo, mas o que eu quero pegar mesmo é o acessório dele, tá, o acessório do Mr. Beast, né, tem esse... Ah, o Meme Man aqui, o Meme Man usa Money Bag, né, 5 Money Bags, 1 milhão, eu pego uma arma chamada Bonk, que é a do cachorro Bonk, tá, então, depois eu já consegui pegar a arma aí do Bonk, eu quero muito pegar essa arma também, mas eu preciso de 5 Money Bags, e de qualquer jeito eu vou acabar pegando, derrotando o Mr. Beast aqui, né, 5 Money Bags também, e claro, o acessório, mas eu vou precisar de 1 milhão também, né, galera, nossa, é muito dinheiro, o que é isso, Mr. Beast, já tem, já tem todo o dinheiro do mundo, meu querido, tá criando mais ainda, olha o Giga Shad aqui, galera, o Giga Shad, olha a cara dele, galera, que é isso, ele tá muito, muito parado, tá, ele tá, então tem os NPCs, mas ele fica do lado aqui, tá, e fica só esses posters do Mr. Beast aqui, esse parado pela ilha inteira, ó, e tem esses outros NPCs aqui, ó, o Beller, tá, o Beller, o que que ele faz, o Beller, não sei, ele deve jogar esses balões aí, né, tá, tem um NPC diferente aqui, tá, o que que ele faz aqui, English or Spanish, tá, Ah, quem se mover primeiro é noob, me movi, e aí, o que aconteceu, é só isso que ele fala, galera, tá, bota Spanish agora, então, né, quem se mover primeiro é noob, aí não acontece nada, aí, eu vou me mover primeiro agora, agora eu vou me mover, vai, bota aqui, English, pronto, movi, e aí, o que aconteceu, que nem pensei isso, galera, mas o Mr. Beast, ele fica aqui atrás, essa galera, enfim, a ilha dele é bizarra, tinha que ser, né, tá, ele fica aqui, ó, o Mr. Beast, eu já abriguei aquele algumas vezes, tá, posso chegar perto dele aqui, ó, olha a carinha dele, galera, olha isso, Olha que homem bonito, galera, parece que ele tá sem os globos oculares dele, né, deve ser um detalhe aqui, né, detalhe importante aí do Mr. Beast, tá, e quando ataca o Mr. Beast, galera, olha o que que ele faz, olha isso, eu vou atacar ele aqui, ó, e ele joga, galera, ele joga uma foto dele em você, tá, essa foto dele, que parece que fala Poggers, eu não sei, parece que fala Poggers, tá, olha isso, galera, ele fala alguma frase daquele vídeo do cover do Mr. Beast, tá, alguma coisa assim, do tipo, que eu não lembro agora, mas com certeza é isso, né, agora eu consigo matar o Mr. Beast muito mais fácil, galera, nossa, tipo, ele tava muito forte antes, tá, mas agora tá muito mais fácil matar ele, tá, Então, o que que eu vou fazer? Eu vou matar o Mr. Beast aqui, até eu pegar, beleza, o acessório dele, galera, é isso que eu quero agora, né, tá, joga o meteoro, meteoro dá dano, hein, meteorinho aqui, é maneiro, meteoro maneiro, nossa, eu vou matar ele muito rápido, galera, tá, mas um hit dele me leva pro espaço também, né, ainda bem que essa foto é muito rápida, vamos me spamar, né, galera, vamos spamar aqui, porque é o que temos pra agora, tá, pelo menos esse golpe de fogo aqui é maneiro, dá um daninho bem contínuo aí, eu tô matando ele muito rápido, galera, primeira vez que eu fui matar ele aqui, demorou, sei lá, uns 10 minutos, 15, tipo, pra eu matar ele só clicando também, né, Ele tava, é, ele tá bugado, tá vendo, ele bugou assim, aí o que que eu fiz? Fica aqui, ó, toma, com essa flopa aqui normal, só que com uns pontos em weapon, né, então, matei ele desse jeito, mas ele fica bugado desse jeito, ó, é só vir e fuzilar ele de porrada, galera, não tem jeito, Mr. Beast, foi mal, Mr. Beast, não é nada pessoal, mas eu preciso do seu acessório, ele não deu acessório, eu quero o seu acessório, meu amigo, você vai me dar, eu vou matar ele aqui umas 3 vezes, galera, porque é chato matar o Mr. Beast, tá, essa frase ficou muito estranha, né, mas é chato matar ele, então eu preciso matar, eu preciso matar ele, galera, ele tá bugado de novo, ele fica bugado às vezes, tá, galera, Mr. Beast, ele tem um probleminha com ele, né, beleza, tá quase morrendo, galera, nossa, ele tem muita vida, galera, tá maluco, eu tô com 1.800, galera, 1.900 pontos em power, usando acessório ainda e não consigo matar ele direito, tá, só pra vocês terem uma ideia, o bicho tem muita vida, galera, o acessório dele tem 5% de chance de dropar, tá, eu já matei ele aqui umas 5, 6 vezes, então, tipo, já tô no 30% já de chance, 25, né, signa lógica, e quem fala que não tem como pegar, tem como, porque eu peguei a money back, então tem como pegar o acessório também, né, tá, ele voltou aqui de novo, vamos continuar atacando ele aqui de novo, Ai, Mr. Beast da Silva, você tá me deixando louco, você tá me deixando louco, Mr. Beast da Silva, não tô tankando não, meu amigo, beleza, vai morrer de novo, morreu mais uma vez, vamos ver, vamos ver, não veio, galera, nossa, mas eu tô pegando muita gema, tá, e muito dinheiro, muito dinheiro também não, né, era pra vir muito dinheiro, imagina você matar o Mr. Beast, isso ficou estranho, mas imagina você derrotar o Mr. Beast no jogo do MC, é, aí você pega muito dinheiro, né, e tem esse cubo dele aqui também, tá, galera, que esse cubo aqui, ele é misterioso, tá, ele é uma interrogação, e tem alguns desses cubos espalhados pelo cenário, que eu vou interagir com eles no próximo vídeo, encontrar todos esses cubos bizarros aqui, e vamos ver o que cada um deles faz, será que se ativar todos no mesmo mapa, assim, morrer, acontecer algo? Então, fiquei curioso em relação a isso, eu quero fazer isso depois, né, e esse susfeita muito estranho, tá, era pra vir esse acessório já, hein, vamos ser sinceros aqui que o negócio era pra vir, galera, 5%, pá, matei ele aqui umas 3, 4 vezes nesse vídeo, menos o Mr. Beast aqui, só preciso usar mais um ataquezinho nele, ele já vai de zaga, ó, pronto, não veio, galera, não vem, é sério, Eu matei um monte de Mr. Beast, galera, caso em off, depois desse vídeo, eu tenho que pegar a capa, vai aparecer pra vocês a capa aí, usando ela, ó, eu vou tentar matar ele mais algumas vezes em off, né, porque é chato, galera, ele mete uma Poggers Gang, galera, o cara tem uma arma de Poggers, aí isso me ataca, né, e essa capa dele é muito boa, tá, galera, dá muita vida, mas ela dá aí esses atributos, né, que é 10% a mais dinheiro e 10% a mais vida, tá, então, vida não, né, XP, então é muito mais dinheiro XP, pra farmar é muito boa, eu quero pegar ela aqui logo antes de farmar, porque imagina, galera, 10% tal, farmando ali, E eu vou dar um, eu vou descontar no final, muitos levels gratuitos, então, eu quero pegar essa capa quanto antes, né, então eu preciso matar ainda mais Mr. Beast até conseguir pegar essa capa, é o que eu espero, e tem esse NPC também diferente aqui, o Balor, ah, o NPC é de Quest, né, você quer aprender o Balor Fighting, você precisa de 10 balls e 10 milhões, tá, é o estilo de luta que eu jogo essa bola, provavelmente, né, então eu preciso pegar 10 ballers, derrotando esses ballers aqui, será que eles me atacam com a bola, galera? Ah, pelo jeito não, né, achei que eles me atacariam com essas bolas aqui, eu preciso matar 10 deles, tá, não é muito difícil, não, eles não tem tanta vida, né, mas depois que eu pegar 10 balls, eu consigo pegar o estilo de luta, que deve ser o estilo de luta mais forte do jogo, já que fica na última ilha, né, então atualmente deve ser o melhor, que joga uma bola vermelha, uma bexiga, parece, né, ó, toma, que isso, hein, tô poderoso, galera, tô poderoso, mas é isso, esse aqui é mais um vídeo de Memicia, vem aqui na ilha do Mr. Beast, tentei matar ele pra pegar a sua, a sua, não é capa, né, é um acessão, meio acessório, meio bizarro, aí, que fica atrás de você, tipo, esse daqui, mas que dá um bônus muito bom, eu não consegui pegar, infelizmente, mas isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve também no canal, e ativa o sininho das notificações, deixa eu tirar essa cara aqui, bizarra, galera, tamo junto, não esquece também de entrar no grupo da Discord, pra gente com essa marca de 200 mil membros, entra aí, meu querido, e falou!